Olá pessoal, mais um vídeo aqui, dessa vez de parque, viu? Aqui de parque, estamos na Rua do Brecho, com a Catredal de Propriar, a ABB, nós vamos agora dar uma olhada no rio e vamos tomar um banho, não vamos nada não. Hoje nós vamos tomar um banho, estamos aqui, vamos ver como é que se encontra. A beira do rio aí, beleza? Como é que se encontra o local, o movimento lá, da beira do rio lá. Aqui na Hora do Propriar, estamos descendo aqui, próxima prefeitura, e nós vamos gravar um vídeo aí maravilhoso aí, beleza? Deixa eu mudar aqui de mão aqui, rapidinho, aí a prefeitura de Propriar, como vocês conseguem ver, né? E vamos aí. Vamos mostrar aqui pra vocês, devagar, rapaz. Devagar, rapaz. Devagar, rapaz. O cara entrou ali, com força ali. É bom que a gente fazendo vídeo, a gente fraga, né? Fraga as pessoas, vê quem tá andando certo, vê quem tá andando errado. E já estamos na hora, pessoal, viu? Tá terminando um pouco a coisa do paralelo aqui, ó. Tá estando na hora, já. Posso estar aqui pra vocês. E ontem pra hoje, o rio subiu, viu o cheiro, viu? O rio subiu uns 3 metros. Ali, ó, atrás, como vocês estão vendo, dava pra passar um carro tranquilo. Agora, mal dá pra passar uma moto. Aí nós vamos ali, vamos nadar. Hoje é domingo, o povo praticamente sumiu aqui do local, né? Tá, o acesso ao banho. Mas nós estamos aqui já, vamos parar a bicicleta. Hoje eu vou... Vou dar uma... Pedalada, vou dar uma... Nadada não. Hoje eu vou... Vendo mais banho. E... Deve ser mesmo que eu comecei de carro. Vamos. Vamos banho aí, beleza? Então é isso aí, galera. Mais um vídeo aí. Interagindo com vocês. Beleza? Pra vocês. Vamos encerrar o vídeo. A prainha ali. Tá tendo um pequeno movimento ali. Mas eu não vou lá, não. Eu gosto mais de tomar banho aqui, beleza? Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal. Divulgue esse vídeo aí nas redes sociais. No Facebook. No WhatsApp. É... E... Divulgue pra galera aí de todo o Brasil aí. Tá. Gosta de... Assistir os nossos vídeos. Nossos vídeos de entretenimento, né? Contribuindo. Lá são. Por assim, valeu. Beleza, pessoal? Tchau. 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 Tchau.